Pessoal, estou aqui com duas unidades da Fiat Strada, essa daqui é a Arrent Turbo e eu vou mostrar para vocês a diferença entre a motorização aspirada e essa motorização aqui que é a Turbo. Então aqui temos um motor Turbo, é um motor 1.0, 3 cilindros Turbo, com corrente, não é correia, preste atenção, é corrente banhado a óleo. Um motor de 130 cavalos de potência e 20 quilos de torque, que é acoplado a um câmbio automático CVT de 7 marchas. Aqui temos a Vulcano, que vem com motorização 4 cilindros, com motor 1.3 Firefly, que rende 107 cavalos e aproximadamente 14 quilos de torque. Essa motorização pode ser tanto acoplada a um câmbio manual de 5 marchas ou ao câmbio CVT, o mesmo que equipa ali automático CVT de 7 marchas. É um motor muito econômico, tanto um quanto o outro, tem uma baita eficiência energética e também tem corrente banhada a óleo, não é correia, preste atenção. Ambos são motores muito confiáveis, que equipam tanto a Fiat Strada quanto a Fiat Strada Ranch. Aqui vai no Argo, aqui vai no Cronos também, vai na Estrada Cabine Simples, aqui vai no Pulse, no Fastback, em carros também da Peugeot e Citroën. Então são propulsores que estão aí numa extensa lista de veículos no nosso Brasilzão afora, gente. E aqui é o seguinte, vou falar para vocês, aqui você tem um motor sem ser turbo, é aspirado tradicional, então ali você tem um torque já em mais baixa rotação, você tem um desempenho mais vigoroso. Não que aqui não ande bem, aqui 0 a 100, é na casa dos 11 segundos e meio, né? Então, e ali fica na casa dos 9 segundos e meio, então dá uma diferença considerável de uma para outra em desempenho, mas aqui anda bem, com muita economia. Então você quer economizar um pouquinho, fazer um investimento um pouco menor? Vai na 1.3 normal, né? Aqui o investimento é um pouquinho maior, porque além da motorização, ela tem mimos a mais, como Banco em Couro, Rodas 16, Estribos e outros mimos que deixam ela um pouquinho, o produto um pouquinho acima na faixa de preço em relação a Vulcano. E aí, gostaram? Tiverem alguma dúvida? É só mandar aqui que eu vou estar tentando sanar todas o quanto antes para vocês.